É banho de sol, é banho de sol Intervalo da prisão Ai que frio Ai meu pau Desculpa Bruno Não, gastaram meu pau Não tem água pra beber rapaziada Não, gastaram meu pau O Bruno vai ST? Caramba Que vagabundo E não tem desculpinha Não consegui mostrar porque Vai Bruno Vai taca a moeda pra cima Não, é a moeda É a moeda Cara deu moedada Ai meu Deus Meu Deus do céu Não vai ter virada É Mais bem possível Mano, mas por que tipo Tem moedinha Começou, começou Não venda, não venda Calma, calma Vou passar Boa Cadê? Cadê? Calma, segue Faz o teu Bruno, faz o teu Ai É tua Tua? Calma, calma TSP, 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 TSP É minha Vai não, vai não, não tem ninguém Vai Léo A TSP Ah, era tu É tua 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 Eu tô no restaurante, eu tô no restaurante. Tô meio decline, mano. Mas o gráfico 2, o Gogone, pô! Três daqui, velho. Tão muito eficiente o simbolizado. Boa, boa. Pocadinho, passa aí, pode copiar. Tem GK, tem GK. Vai ser patuto. Relaxa, relaxa. Não, 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 não! Slide, 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 slide. Foi maior que o MB. Felipe, tá de me ver? Felipe? Ai, mano. Que merda, velho. Entra, entra. Relaxa, relaxa. Bruno tá ficando muito dropado pra atacante. É, então. Eu vou de cama agora. Tropei. Vai de cama. Ele não dá o bot. Não vou dar o trap. Sim, sim. Não vou dar o bot. Não vou dar o bot. Não vou dar o bot. Mas é porque o Felipe tá carvão e não aparece. Laguei. Sei lá. Eita. Você chega, né, Bruno? Eu pego. Vai, tua, Bruno? Meu Deus. Ai, tua. Não é minha. Ah, vai. Cara, que bom foi isso, velho. Que isso, velho. O gol não pode tomar, velho. Caraca. Só por 8 minutos. Quanto mais cedo nós tomamos o gol, mais tempo a gente tem pra virar, pão. Não passa a bola pra mim. Não passa a bola pra mim. Pode passar, velho. Olha o Kadir. Tava desativando os fãs. Tava... Tem um enzo. Tem um enzo. Dropa. E... Eu tenho um blind, veja. Vai. Bruno, mexe. Bruno, vai ter uma ponta. Na ponta, Bruno. Pera, ele. Vai dar, vai dar, vai dar. Tô na ponta. Tem que ser de primeiro, eu acho. É isso. Boa, boa, boa. Eu. Calma, calma, calma. Não, não, não. Deixa ele ir, deixa ele ir. Deixa ele ir. Boa. Boa, rola, 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 rola. Que isso? Inglês de maluco, cara. Só cruza. É, agora é, agora. É, agora é, agora. O que é que é o mal? Você precisa do mal? Ai, ai. Hum, mentei. Tu lagou a impressão minha, velho? Não sei. Na minha tela é travadora. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pode ir cá, pode ir cá. Eu acho que SPA não é minha. Ah, não. Agora bora fazer a arte do céu. Maravilha. Os caras vai ficar fazendo isso o jogo todo, velho. E Guilherme, a minha tipo não é essa? É meu aqui, tá? Perigo, cuidado. Gatioso. Cuidado com o skill pra dentro. Cuidado com o skill pra dentro. Cuidado com o skill pra dentro. Ele só faz isso, mano. É, o nome do cara já diz não, então. Ah, era isso aqui. Hum, quase pra ver. Eu vou na ponta. Eu vou na ponta. Eu vou na ponta. Ai. Tô atrás. Tô pra trás, amigo. Nossa! Tô, tô boa. Ai, mano. Tira. Ai, mano. Ai, dormiu, viado. Não pode, pode não. Tem que ficar tranquilo. Cuidado, cuidado. Beleza. Ae. Calma. Tô, Felipe. Vai. Relaxa, relaxa. Calma, fica aí, fica aí. Deixa eu da ponta. Só vai na ponta, só vai na ponta. Só vai na ponta. O tubo doendo. Não tá marcando, eu acho. Não, não. Tem que ir. Vai nele, porra. Vai nele, vai nele, vai nele, tubo. Não, não, não. Não usei isso, não. Boa, boa, boa. 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 E eu? Ah, o Bruno devia ter perdido a bola. Ó, toca no Bruno, toca no Bruno. 4v3. 4v3. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Vai, o Felipe ali. 3v2. 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 Porra, mesmo chefe, não. Só o carrega. 3v2. Ai, pior esse tempo. Aqui, tu vai ter que subir o Kretolz. Ah, puxa a marcação. Se a bola for pra mim, é gol, filho. Se a bola for pra mim, é gol, filha. Se a bola for pra mim, é gol. Dropa o Kretolz. Ah, não é posto. Aqui, dropa. Dropa um. Dropa um. Calma, calma. Não é, não é, não é. Não é de ele, não é de ele. É só tu e ele, é só tu e ele. Ele é o teu pote, ele é o teu pote. Nada botinho, filho. Acho que é ao contrário. Boa, boa. Boa, boa. Oh, eu tô subindo, eu tô subindo já, tô subindo. Belo, Linha. Belo, Belo, Belo. Oh, Leo. Cuidado que eu tô, cuidado que eu tô vindo. Ah, Feu, tu deixou a tripulação. Tem virada. Tem virada. Tem virada ali. Fech, fech. Felipe deixou a tripulação, eu vou completar. Aqui, ó. Ai, 3v2. Não pode tomar esse 3v2 de nada. Ah, nada, 3v2. Tem virada ali. É, ok, nice. Não, foi bom, foi bom. Pode subir com a última vez, velho. Eu chego, eu chego. Não, mas tá suave, cara. Fica no restante. Cara, eu tô dando uns spike. Boa, Leo. Eu tô dando uns spike tabuloso, velho. Mas sabia, cara? Olha isso. Olha isso. Sou eu que dei esse spike agora? Não. Pra mim foi... Oi? Vou ficar mais dropado. Ô, Zeny. Oi. Eu saí aqui na atividade. Caralho, começou muito boa. É, my bet. Relaxa. Ai, caralho. Já tô aqui, já tô aqui. Ai, não peguei. É tua, Leo? Acho que é minha. Boa. Boa, Leo. Vivo. Vivo. Cara, vocês tem que fazer isso aí, velho. Esse cara é ruim, mano. Dribblei. Vivo. Go, go, go. Nice. Boa. 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 Me. Me. Boa. Boa. Não, calma, calma. Tem um endo ali, tem um endo. Tem um endo ali. 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 Eu consigo. Eu consigo. Boa, caralho. Que passe, fel. Vai na bola. Fazer o quê com essa bola? Ah, ele tá em cima de ti. Vai ter um atrás. Vai ter um atrás. Ai, velho. Eu perdi a bola no ar, velho. Eu consegui dominar. Eu ia dominar pra direita. Tinhas tentado... Viste ter tentado achar o espaço é que ele tava mesmo em cima de ti. Ele? Tá bom. Tá bom. Calma, calma. Eu tô... É tua. É tua, é tua, é tua. Não, não, não. Pode subir, bro. Ó, cuidado com o cruzeiro. Tá bom, tá bom. É. Cuidado. Cuidado com o seu navolo também. Eu, pô. Tô tão bem, velho. Cuidado, rasteiro. Vai, pz. Nossa. Foi craseiro. Foi craseiro. Foi craseiro. Não é minha, não é minha. Não é minha. Nossa. Eu acabei, velho. É, tu não deu uma gação do carai, velho. Deu uma travação da porra. Porra é essa. É a PRS. É o arro de longe do Bruno. Não sei o que é, velho. Ai, meu Deus. Tá vendo aí, galera? Vai tomar no cu, cara. Que que tá acontecendo? Dois gols, bobo, velho. Mandou. Só a força nas pontas. Vai ter eu e o Flim na ponta agora aqui, ó. Eu tenho na ponta. Eu tenho na ponta. Vai sair. Nossa. Não é nada, não é nada. Ai. Pira da p***a. Boa. Tem atrás. Tem no meio, tem no meio. Tem no meio. Tem no meio. Eu não estou indo pra ponta. Ai, sim. Tem aqui, bruno. Tem aqui. Servidor de pamonha. Hum, cuidado. Ele tava perto. Noooow. Vai em tem. Claro, vai em boa. É tu, é tu, é tu. Boa. Boa. Felipe! Ai, que isso! Que porra é? É do céu, você chega? Boa! Ah, mano, como que eu não peguei? Pra você falar, velho. É tá alto. Tá alto, cara. Vê se dá reach, tubo. Boa, 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 boa. Tá espada, tá espada. Meu Deus, velho. Eu avisei sim a espada. É, eu vou subir isso. Cuidado com essas infiltrações, velho. Acho que nós temos que ficar, velho. Tratação do caralho, velho. Cara, é só... sei lá, mano. É engraçado, é engraçado. É um time tão ruim, mano, nessa pergunta. Moleque, você pega a bola de longe e chuta. Dá pra ir, dá pra ir ou não? Eu tô jogando mal. Posso ir? Posso ir? Dá, dá, dá. Vai, vai, vai. Fica aí, tu, fica aí, tu. O que é, bico? Oxi. Oxi. O que é? Ai, não deu pra ir e a gente passou. É tua, Felipe. Não, Felipe. Caraca, que drible mais doido. Ele aí foi pro lado. Primeira. Ah. Não dá, mano. É, velho. Impossível offside. Rapaz, fica impressionado agora com o drible do cabaço. Rapaz. É, não tem, mano. Não tem como defender. O que é dia nós perdemos e ganhar, pô? Off, vamos! Vamos, vambora, cara. Vamos, pô. Mas, bora sempre desistir, pô. O que é dia nós perdemos e ganhar isso aqui? Não, então, então. Não, nós tem que ganhar o jogo, né? Bora tentar, pô. Pelo menos empate esse jogo. Bora tentar, pelo menos. Joga, joga, mano. Dribble os caras, velho. Tentar, né? Puxa essa bola aí. Puxa a bola e dá um alambrito no cara aí. Deixa o cara perdido. Puxa essa bola ali, não. Puxa a bola aí fãsing. Puxa a bola aí fãsing. Puxa a bola aí fãsing. Puxa a cãsing. Puxa a bola. Cuidado seu alambrito. Tô bem atrás aqui, pô. Puxa, puxa, carai. Puxa a bola aí. Puxa, puxa, puxa. Puxa a bola da alambretta no cara, irmão. Puxa a bola aí. Olha o gol, Puxa. Vambora, velho! Vambora. Vambora. Volando, né? Alegria nas pernas, né, velho? Brasil! Alegria nas pernas! Vai, mano! Chuta, Bruno, chuta! Foda-se! Vou chutar! Vai! Vou tentar, tem que tentar. Primeiro chute no gol. Será? Eu tô ficando atento aqui pra gente ficar atento. Cara, mas que passeio! Manda por dentro! É tipo se eu mandar por fora, mas não manda por dentro. Por que? Não, não é clã! Tu é o cara da skill aérea? É o cara da skill aérea? Sou vagabundo! Cuidado! Boa, boa, boa! É dele, é dele! Boa! Felipe, tá no meio! Ai, 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 ai! Boa! Eu tô perto, eu tô perto! Nice! Imagina que você tá no bloco! Tá no bloco do Bruno! Tem o Bruno, eu vou infiltrar, valeu! Guiado! Boa! Ele foi tirando no meio! Eita porra! Cuidado, cuidado! Tem o Leo na linha! Tem o Leo na linha! Tem o Leo na ponta agora aqui! Felipe, tá no meio! No meio, Felipe! Tem o Leo na linha! 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 Não tem o Leo na linha! Boa! Vai! Boa! Boa, boa! Boa! Tem o Leo na linha! Tem o Leo na linha! Tenta manter o Leo na linha! Não há opções, mano! Vai longe! O que? O Ness tá muito congestionado, não tem tipo um cara na ponta Então, eu vou agredir mais na ponta, foda-se Eu tenho um do W, um do W Se você ficar no maio, você ficar apontando O bagulho que dá pra fazer também Ao invés de cruzar, tem que estar chutado aqui Vai logo, pelo amor de Deus Eu tô no ST, né? Vamos ficar no ataque Felipe já fez dois gols desse jeito aqui Pega aqui e não cruza não, manda no gol essa bola O gol do Feu também ali foi muito ruim Pelo amor de Deus, cara Ai, quase Tua, Bruno. Não, eu não Achei que dava pra prever Olha isso Que bolinha Fica acolado no teu tubo, fica acolado Boa Nice, tem um aqui na frente Dele, é dele Dele, é dele Não é mim Vai dele mais de novo Por fora Vou tentar fechar É o cara do Foda aqui Vou ficar tipo Uma dele aqui pra fechar o passe Cuidado pelo lagulho Não sei se vai ser lagulho Não, nice, nice, nice Fica aí, pica aí, Kevin Faz isso, Felipe, faz isso, cara Alegria nas pernas É, foi lagulho É, foi lagulho Que lagulho que eu vou O Hef tá do nosso lado, tipo Bruno, eu vou ficar no meio lua TPK, TPK Vou ficar pra trás aqui só pra pegar ele Bota e eu ficar no cara atacando Agora Vai Let's go Cara, é isso, cara Olha esse goleiro, cara Olha esse goleiro, cara Olha esse goleiro, cara Olha o nome do goleiro, cara Só não sei se vão contar ou não Só não sei se vão contar ou não É um... É um gol? É, pode ser lagulho Pode ser lagulho, mas eu não sei Eles pararam nessa skill Eu estava... Espera, eu estava lagulho? Eu acho que você estava lagulho Minha lagulho é lagulho Eu acho que eles estavam lagulho É Jesus vai te empurrar pro off-sides Vai ter um edit Não, tô vendo a minha gravação aqui Calma que eu tô batendo um papo com o juiz aqui Ah, vai ser off-sides, mano Olha É É, são off-sides É, tough, tough Marca cada um, hein Nossa Mas eles... Eles conciliaram Você pode ganhar Mano, mas tipo, pela tua gravação não é um... Eles pensam... Eles pensam que é isso Ok Cala a boca, cala a boca Deixa o juiz Deixa o juiz falar 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 Silêncio Vai que nós faz mais um Vai que nós faz mais um Vai, vai, vai O que foi esse que é o... O que foi esse que é o... O Morata O Morata, mas tem o Morata no time O Morata jogou no Atlético em Madrid ainda Jogou o jogo Jogou Jogou no Atlético no Real na Juventus No... 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 Cuidado Não pode deixar os caras gone assim de bobeira não, coitado Tem no meio, tem no meio Meet Boa Entraste Phil, se quiser Entraste Entraste, entraste Entraste Boa 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 Não, não Boa 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 Confiar no cabeça de gola Felipe Ele tá perto Eu tô perto, cuidado Eu tô perto Agora é boa, eu sinto isso Eu tô sentindo aqui na meia bola esquerda Felipe, você não precisa cruzar não Não vai ser mais gol Você não precisa cruzar não, Felipe Olha isso, ó Ai, não Na porra, tijolada Próxima vez você tem Quase, velho Como que eu não fiz isso, mano? Ah, mano Deu time muito errado, velho Só falta um GMT, só falta um GMT mesmo, velho Uhum Ele não tá jogando com o chute dos caras, velho Vai chutar, um shot Ai Chutou? Ai Eu sabia que ele dá depth Aí do batalhão, segura essa bomba de meia lua Boa Boa Ai 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 Cara, eu nem toquei na bola direito Ai Não Ele sobe Eu não pensei que era o meu Vai tu Ah, nem vou ter votado Boa 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 Eu podia ter chutado, velho. Cara, comunica, o único que eu escutei foi o Kadir, velho. Cara, que que esse gol eu tô fazendo, que bola aqui, velho. Tá muito feio, tá muito feio. Ok, eu vou ficar na meio. Cara, dribla ele, bro. Tô melhor que ele. Hoje que eu vou fazer gol de novo nessa porra. Cara, não, 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 não. 2x1, 2x1, 2x1 ainda, 2x1. Não tem que comemorar não, tio, tem que comemorar não, mano. Foco nessa merda aí, que não tá perdendo essa bosta. Eu falei meio, meio pro Bruno, não. Falei pra tu. Ó, fica no cruzado. Isso. Mas já passou, temos um gol, bora dá pra empatar. Vamos, vamos, vamos. Fudeu. Mil condições. Mais dois, três, quatro. Não, calma. Fica no ataque, Bruno, ele mal. Fica no ataque, Bruno, ele mal. Fica no counter, mano. Fica no counter. É tu, 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 tu. Tem na linha, tem na linha. Não, não, não. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Tenho, 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 tenho. Tenho, 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 tenho. Ok, Leo, vai lá. Olha ele querendo fazer o Vinicius Júri com o Bruno. Ah, mano, como é que eu não peguei isso? Aqui é rezar pra Deus e não dar o cu. Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Vamos! Ai, meu Deus do céu. Mano, tu, mano. Não tem que fazer, mano. Ah, mano. NT, 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 NT. Carai, que susto, velho. Sai, caralho. Foi engraçado. Na minha visão foi engraçado. Léo, Léo, calma, Léo. Calma, calma. Acontece, acontece. Acontece, acontece. Mano, eu também ia fazer gol contra ali. Mano, eu também ia fazer gol contra ali. Mano, é difícil pra caralho. Tem que mirar muito... A bola vem, cara. A bola vem. Tu tem um segundo pra raciocinar. É, é muito difícil. Mano, tem duas opções. É tu tirar pro lado, tirar pra cima, velho. Aí ele fez o certo, velho. Vamos jogar só. Vamos jogar só. Ei, ei, ei. It's ok, bro. Gente, não desanima não, pô. Foi engraçado. Relaxa, relaxa, relaxa. 76 minutos. Let's go. Mano, vamos tentar empatar. Vamos tentar empatar. Mano, essa porra aqui não foi mais 10 eu me mato, velho. Let's go, let's go, let's go, let's go. Quem fez gol? É eu. É eu. É eu, cara. É eu. É eu. Você vê que o cara é tão artilheiro que ele viu a bola na bot ali. É, velho. Vai, eu. Vai, eu. Agora é só acertar o gol certo da próxima vez. Não, vai. Não vai perder o cara, na moral, mano. Não dá não, velho. Caralho, ele, velho. Mas é... Calma, 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 calma. Volta, volta. Meu Deus. Calma. 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 Laguei de novo. Que fa... Tô ficando cruzário, ficando cruzário. Tô voltando. Tô recuando. Tô recuando. Tô recuando. Tô, Bruno. Dele. Calma, mano. Ai, foi mal, foi mal. My bad. Acharam que você ia perder, velho. Foi mal. Deixa... Deixa o homem trabalhar. Tô recuando. Tô recuando. Tô recuando. Tô recuando. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Coisa, coisa, coisa. Aparecido ali. Ai, 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 ai. Eu tô aqui, meio, meio, meio. Ah, ai, 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 ai. Go, wing, go, wing. Tati. 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 Ah, muito forte, mano. Boa, boa, boa. Boa, boa. Não é assim. É, o Rosso saia gol. Caralho, velho, muito engraçado aquele gol. O que é que é que ele quer? O primeiro jogador a fazer um gol contra no nosso time é o Leo, velho. Histórico. Não, velho. Sem alguém que já fez, velho. Não, ninguém fez, velho, um gol contra. Vou nelo, eu vou nelo. Ele vai chitar, ele vai chitar, eu acho. Boa. Nossa, que azar. Ô, nós tá com azar. Rapaz... Eu até perdi 3x1 e nós está adequado, isso que é duro. É duro. É que, mano, não é nem por querer, tá? Só é a situação. É tudo? É dele, ele deu. Fala que cês... Tira a primeira. Primeira, viado. Ai, foi massa. Vai, 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 vai. Como é que eu não pego? Mano. É, tá mais. Ok. Mais 6, velho, que isso? Sério, meu irmão Guilherme. Eu acho que é a formação, velho. Não é possível, mano. Nós não pode estar tomando um baile de bola assim, velho. Então, mano. Continua, 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 continua. É muito ruim, mano. Nós estamos perdendo para esses jogos, velho. É porque a gente está entrando em campo e só está jogando bola, velho. Como se fosse uma pelada, mano. A gente não tem objetivo, velho. Eu vou pingar, eu vou pingar. Crossa aqui, crossa aqui, quando você puder. Tô com certeza. Eles estão lá. Vai. Vai matar. Não é possível. Eu ia mandar você com o pau, não ia dar. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vai, mano. Ai, que sorte. Voltou, voltou, velho. Ai, mano. Meu Deus do céu, cara. Vai nele, vai nele. Vai nele, vai nele, eu acho. Dá um fake. Boa. Boa. Tira, tira. Tem boa, tem boa. Dá boa para ele. Dá boa para ele. Dá boa para ele e pede desculpa. Eu só estou a perder tempo. Para quê? Léo, tu já fez o gol contra aí. Não reclama mais não. Isso é meu irmão. Boa. Boa. Tem o Léo, tem o Bruno. Boa, boa, boa. É a lá. É a lá, é a lá. Deixa o cara pensar. Léo, 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 Léo. Vai. Tem que fazer o gol, tem que fazer o gol. Nossa, mano. Vai, Phil. Calma, calma. What the fuck, mano? Elas voteiam tudo. Mano, essa porra não é GMT, velho. Estou te falando. Mano, isso é essa, é essa. Cara, não é possível, velho. Não, estou falando do time de lá, velho. O Arsenal. Ah. Desculpa, Tubo. Desculpa, Tubo. É duro. Desculpa. Desculpa. Não. Rapaziada, rapaziada. Eu acho que o Bruno tinha que abrir o pente contra o net. Deixa eu falar agora. Deixa eu falar agora. Deixa eu falar agora. Rapaziada. Deixa eu falar. Deixa eu falar nessa porra. Todo mundo cala a boca, velho. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Cara, independente do resultado, cara. Só joga essa porra e faz com que eu falecer, velho. Nem que... Sei lá. Não levantou, cara. Desculpa. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Tubo. Enzo, CB. Meu Deus. Moleque, se tu não dropar, Léo, os cara vai pegar daqui e vai cruzar. Eu posso falar, posso falar. Só que assim, deixa eu falar outro negócio. Só eu falo. Quer falar de novo? Quando eu pegar a bola... Deixa eu falar, Zezo, caralho. Começou o jogo já, tá, velho? Não começou. Quando começar o jogo, cara, e a gente... Sei lá, mano. Se por algum acaso estiver muito congestionado no ataque, volta a bola pro tubo ou por inúmeros atras, velho. Sem vir aqui, cara. Confira que nós arma o jogo. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Vai tentar a boca, né? Sene, sério eu mesmo. Deixa eu falar. Não, fala pra Red, mano. É que eu tô bom. Porque daí o que acontece, velho? Se a gente for só ataque, muitas vezes o Léo vai estar na ponta, o Quebrunha vai estar na ponta, e não eu, entendeu? Eu vou estar no Moz, velho. Aí não vai funcionar. Eu tomei. Eu tomei. Eu tomei. Cabi, Cabi, Cabi. Você diz onde você quer, certo? Eu tomei 6 Quebrunha. Vai, vai, todo mundo. Rodinha do time, rodinha do time aqui. Rodinha do time. Bora, bora. Circle, circle. Circle of the team. Circle of the team. Will, 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 Will. Cabrini, Cabrini. Cabrini, Cabrini. Cabrini, Cabrini. Cabrini, Cabrini. Cabrini, Cabrini, Cabrini. Cabrini, Cabrini, Cabrini. Rapaziada, queria que todo mundo aí falasse alguma coisa aí. Por que vocês acham que nós vamos ganhar hoje, entendeu? Naquela partida lá, irmão, os cara humilhou nós. E nós que vai ser humilhado hoje, porra. É isso, tio. É isso, é isso. Se liga, se liga, se liga. É isso, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Ó. Na partida, rapaziada, eles zoaram com nós, né? Hoje que vai zoar com nós aí, porra. Rapaziada. Rapaziada, é isso, rapaziada. É isso, rapaziada. Vamos, caralho. Posso falar um negócio? Posso falar um negócio? Independente do resultado hoje. Vamos ver se a gente perder, cara. Tô soando. Tô soando. Tô soando. Tô soando. Tô soando. Independente do resultado hoje, velho. A vitória vem daqui tardia, mano. Próxima season. Próxima season, ó. Alguma hora nós vai ganhar essa porra aqui, tá ligado? Quero falar um negócio aqui. 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 Na vitória é ATM, na derrota é Real Madrid, rapaziada. Então não desiste, rapaziada. Ô, Filipe, fala aquele bagulho. Eu quero olhar o outro de cada um de vocês. Bruno, disse que agora vocês vão ganhar essa porra. Essa hora é hoje. Vamos, caralho. Primeiro toro da bola tem que ser de um crack, viado. Deixa pra ver. Não, tem que perder na moeda. Nós temos que perder na moeda. Deixa eu dar o primeiro toque, deixa eu dar o primeiro toque. Leo, Leo. Box to box, irmão. Alô. Box to box, irmão. Eu não vou trocar, mano. Calma aí, calma aí. Esse aqui eu já vou na coquear. Vou na coquear o primeiro antes da partida aqui já. Outra coisa. Novamente... Prime Lukaku. Prime Lukaku. Informação. O jogo tá 3 a 1. Não tem gol fora de casa. Amém. O Bruno, olha isso aqui, ó. Quando eu caio assim eu fico deitado na bola. Pense comigo, pense comigo. Se eles conseguiram vencer nós, de nós, na nossa casa, nós podem vencer na deles, pô. Ô, como que sai da frica, viado? H. 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 Começamos bem. Começamos bem. Eles querem o primeiro, eles querem o primeiro. Qual é a expansão? Passa a expansão aí. Passa a expansão, Bruno. Já tá em posição, mano. Eu e o C.B. Eu e o C.B. Eu e o C.B. Eu e o C.B. O C.B. O Felipe e o C.B. Mas o Bruno desítima aura, o Bruno desítima aura. Ó, o Marquinha aqui, Marquinha na ponta, Marquinha ali. Quem que é seu? Quem que é seu? Quem que é seu? Quem que é seu? Que eu não sei quem que é seu ali. Já ataca aí o Rui. Pfff. Meu, Léo. Nossa, eu também, velho. E olha que eu nem caguei hoje ainda. Meu, Léo. Meu, Léo. Meu, Léo. Meu, Léo. Meu, Léo. Meu, Léo. Viu? Tubo, você marca a ponta aqui. Não, não, não. Foda-se. Nem tô marcado ninguém. Começando. Boa. Tem, 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 tem. Deu, tem. Volta, 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 volta. Eita, porra. Tem o Tubo, tem o Tubo. Pode voltar, Léo. Ok, ok. Fox, tu volta, hein? Ah, eu vou pra ponta. Ah, mano. Ele errou, eu volto. Ah, que suma. Valeu. Vai, tu. Que legal. Que legal. Tua, boa, 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 boa. Tem, 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 tem. Great. Sabe, filho, isso. Começou. Deu nóis, ó. Deu nóis. Ai, é tua, é tua. Não, não sei. É tua. Se deixa o Slides, cadar pra mim. Eu tiro. Eu tiro. Aê, eu tiro. Ai, suaveguinho. É, ele tá jogando as redondas. Ele tá jogando as redondas. Ele está jogando as redondas. Escoa desceu redondas. Escoa desceu redondas. Fala pra quem pode passar. Tem o Léo no meio. Tem o Léo no meio. Tem o Léo no meio. Ei, ele tá beba ainda, tá? Ele tá beba ainda, tá? Ele é devável. Ele solta. Ele não faz isso não, pô. Ele solta. Eu pego. Eu pego, eu pego! Aí! Oh! Wing, wing! Wing, wing! Felipe, Felipe! Felipe, oh! Tem que tocar essa bola no outro ponto, Felipe, se quiser. Tá, calma. Mano, por que os caras estão tomando uma mão? Por conta do bagulho do Bruno, pô. Nossa, mas até agora? É agora! Felipe! Ele tem! Tudo certo. Léo, só vai! Léo, só vai! Vai ter o cara no cruzar, eu acho. Doitagone? Calma. Calma. Calma, só não deixa em conta, só não deixa em conta. Ih, eu chego ali. Vai, vai ele, vai ele! Vai ele, vai ele, vai ele! Vai ele, vai ele, vai ele secão! Vai ele! Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo! Vai! O Bioto não deu bola! Nossa! Nem os companheiros preveram essa porra! Eu perdi minha hora da Copa do Mundo, grisada! Não tenho mais o Take-O-C, velho! Perdi minha hora da Copa do Mundo! Ai! Calma, 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 calma! Tamo guardado, tamo guardado! Tá bom! Tem aqui, Kevin! Léo, Léo! Eu? Tem que usar um kit amarelo aqui pra Laura voltar! É o Brasil! É que o camisão ali pra ele não tá dando sorte, eu tô falando! Eu tô perto, cuidado! Tem que ser camisa 4, pô! Mas ele tá perto, cuidado, tá perto pra caralho! Ó, fica nesse aí que cê tá, Tubo! Mas ele tá muito em cima, Tim! Ele... Ele vai tentar bloquear! Ele vai tentar bloquear! Backpulse! Backpulse! Eita porra! Uuuh! Ai! 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 Oh! Hum! Chuta! Não! Ai! Ai! Valeu, valeu! Boca boa! Caralho! É uma Cumba! Boa! Não! Ah, não! Ó, Léo, Léo! Boa linha! Vai! Oh! Oh! Winge, winge, winge! Torna o Bruno! Torna o Bruno! Tenta voltar a bola! Volta a bola! Ó, o Bruno! Boa, boa, boa! É... 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 Vai, vai. Tenta voltar a bola, né, esse aí, Léo? Ó, tem um cara aqui, tá? Mano, cuidado! Tô ligado, tô vendo! O Ranzinho! O Falboy transmitir tela aí pra cê ver! Eu tô vendo, eu tô vendo, tô vendo... Eu tô vendo... É do pra deus! Legal, Falvio! Não! Boa! Boa! O Felipe de volta, o Felipe de volta! Calma! Ai! Cadu no cara! Hum, Bruno! É minha, relaxa. Calma, calma. Você tinha que ter ido de primeira ali. Quer double time lá? Dá pra ir double time! Não, eu tô combinado, Bruno. Se pegar vira! Ai, ai, ai! Double time, double time! Se pegar em vira! Não, não esquece, esquece, esquece. Olha! Mano, tá já que o zaco, caralho! Eita, cuidado! Calma, calma! É tu ainda, é tu ainda! Boa! Boa, boa, boa! Vamo, Leo, caralho! Eu tava muito errado, velho, mano! Relaxa, relaxa, relaxa! Relaxa, relaxa, relaxa! Relaxa, relaxa, relaxa! Não é minha! Meu Deus! Oh, meu Deus! Calma! Cara, nós tá muito defensivo, nós tá tomando esses bagulho de marcação, velho! Não saíram, não saíram! Tira, tira, tira! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! É tua, Phil! Tá, eu não vou mais usar aquela porra lá, velho! Ó, Felipe, e atrás? Perrei! Não, não dribla na defesa, velho! É que tu, é que tu bateu no cara, bro! Keep the ball, keep the ball! É, 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 Enzo! Não, Enzo? 15 minutos só, velho! Não tem problema, mano! Calma, calma! Eu vou pra ponta! Meu Deus! Mas tem que fazer gol, querendo ou não, tá ligado? Boa, boa! Tu gosta, velho, tu vai! Gostoso! É, atrás tu, ó! Não, fica, fica, fica! Marcos cruzaram aqui, ó! Ah, não! Sei lá, o talent! Eu vou no talent! Vou subir! O problema é que o Leo tem que... Ah, não! Se tá certo! Boa! Rapaz, é a minha aura! Meu Deus! É a minha aura! Volta, volta, volta! Volta, volta! Ah, vem que desarmou! Mano! Volta! Cab, other wing, tubo! Back! Ah, não tem como! Olha isso! Meio de dois! Slige! Slige! Tirou! Vai! Tenta pegar pelo... Olha o ponto! Olha o ponto! Olha o ponto! Cap, pausar! Duas, homens! Recua! Hum! Tá lá! É tu, hein! É tua! Recua! Boa! Vai num gol aqui os cara fica em choque, pô! É a lei! A lei do mais forte! Caralho! 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 Ai! Meu pênis! Felipe, não tem um no meio! Tem um no meio agora! Vai ser o Kadir do teu lado! Boa! Tem um passando aqui, ó! Oh! Boa! Boa! Que isso! Leva o Kadir! Leva o Kadir! Boa! Meu Deus! Acredita com o Leo! Você vai me botar um pouco! Boa! 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 Ô, Leo! Filha do Ampo! Terá asteira! Terá asteira! Terá asteira! Se quiser! É tua ainda, é tua! Calma! Ó! Ó! Que? Ah! Penult! Penult! Ele viu, cara! Ele viu meus bodas! É PK, caralho! Ô, Leo! Papo reto! Tua mãe tá fazendo Gang Bang com 5! O cara quebrando ela! Caralho! Muitas... 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 Muitos erros de... Who's taking? Who's taking? O Marks aqui do... Hmm? Peguei a bola na mão aqui só pra... Pros caras que tão... 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 Tão mentalidade em mim aqui, mano! Querem que eu vou irar aqui! Rapaziada! Então eu vou entregar a bola pro Kadir! Rapaziada! Rapaziada! É isso! É isso! Continua assim! Não sei não! Ó! E fica... Normal! Ih! Porque é o Kadir cobrando! Ele vai irar! Então... Não, não, não! Cala a boca, caralho! Kadir... Vamos! Vamo! Pega a bola! Vamo! 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 Uma desgraçada que ela puxa. Marca no talent. No talent, no talent. Acho que ele vai tocar no talent, mano. Mas eu acho que... Esse cara é um cagão. Ele ia ficar dando fake, velho. Vai aí, ó. Ai, eu tô na área. Saiu, saiu. Saiu nada. Saiu? Não, não saiu. Mas o Leo chega na área. O Leo chega na área. Leo, Leo, Leo. Vex. Stay in box, stay in box. Calma, deixa eu secar minha mão aqui. Oxe! Ele é oxe. Ele vai tocar no talent, eu tenho certeza. É melhor que ele, filha da... Não, ele trofou. Não, era pra dizer. Calma. É toleu. Calma, que é toleu, caralho! Filha da fúmida! Ó o Kadir. Manda o Kadir no ISO. Vai, Kadir! Ele tá muito longe. Ele tá muito longe. Kill, kill, kill! Deixa o cara coca, irmão. Deixa o cara coca. Ai... F&B. Uh! Uh! Hum... Não, não, não. Ai, mano, não. Ai... Não, não, não. Ah, não. Calma, calma, calma. Isso, isso, isso. Tá certo, tá certo. 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 Mano, cara, se eles forem... Não dá pra fazer a TW a parte da inteira, então... Tá certo. Cuidado com o dame na ponta. Hum... Não tinha visto esse cara aí. Eu achava que era pro dame. Ui. Foi... Foi... First touch. Foi. Ai, sou eu. It's box. Heroui, heroui. Vai pra andar o resto. Cuidado. Vai tentar... Eu tô tentando... Eu tô tentando prever pra ponta aqui. Tremeu! Tremeu! Não, tenta ir pra área. Vai, não tem como. Vai, pára, vai, pára. Vai nele, Phil. Vai, pára. Isso. Eu vou, eu vou. É, não tem como eu chegar, não vou chegar. Ele vai se doidizar. Zay, tem sim. Não é minha, não é minha. Zay, tem sim! Eu tô jogando agora, eu acho. Fica aí, Kenzo, Kenzo, Kenzo. Calma. Calma. Calma, dá até pra chutar. Calma, calma, calma. Deixa eles pensarem. Dá até pra chutar! Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Não! Não, mano, não. Não, não é possível, cara. Vai, vai. Vamos ver o problema. Nossa, quase a MP. Não, 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 não. Calma, isso. Viu? Tá, calma. Vai, 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 vai. Não, não tem problema, não tem problema. Deu o Felipe aqui. Deu o Felipe aqui. Tenho aqui. Nossa, cuidado. Boa, boa, botou. Nossa, a bola foi com a minha pele esquerda. Eu não sei por que, velho. Boa, lagou. Ah, lagou. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não foi doido em nada. É meu... Ai. Não, óbvio. Demorou. Tem uma amizade, velho. Ele... Me deu o Previx. Acho que é tua. Volta no goleiro, eu acho, Leo. Ah, não, não é tua, não. Tenta pegar, tenta pegar. Eu tô tentando chegar na área que eu tenho um pinho um pouco melhor. Entrada na área, cuidado. Ah, eu tô vendo. Boa! Não deixa ele cruzar, não deixa ele cruzar. Dê botinho, dê botinho. Tremel, tremel, tremel. Tremel! Calma. Oh, oh, oh. Boa, Bruno. Boa. Boa, meu bêbado. É isso. Conta. Calma, relaxa. Calma, relaxa. Boa, boa. Nossa, dois. No meio de dois. Cuidado, Bruno. Calma. Mano, eles tão muito em choque, velho. Vai ficar atingar, viu? Ai... 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 Ai, eu vou... Stop. Já tô nele, já tô nele. Hum... E ele vai errar o passe. Acho que eu tô... Ah, eu travei. Ah, eu travei. Não, mas acho que esse passe é chegando... Take of Z, não sei. Ah... Chegando, puta. Oi? Tá, 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 tá... Calma, que esse talento é ruim pra caralho. Boa, mas... Tem o Kajir. O Léo, na verdade. Boa. Nossa, boa, Bruno. Vai no meu bêbado. Joga pra caralho. Ó, eu tô puxando um aqui. Tô puxando um deles aqui. Vamos pras pontas. Puxei pras pontas. Oh, é... The point. Ponta. Caralho. Ah, mas daí ele fez esse. Rapaz, agora vai fazer por dentro, hein? Eu vou confiar. Ah. Ah, isso aqui é fodeu, mano. É, cara, não tá... Vou pra mãe, vou pra mãe, vou pra mãe. Fica, nem sei tu. Manda a ponta. É, é aqui. Ele vai passar. Não tinha o Filipe de Goan e ele tá a fazer zero opções. 100% aqui. 100% aqui. Valeu. Ah, eu tenho o segundo touch, eu tenho o segundo touch. Ok. Boa! 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 Ai! Tinha que testarar de primeira, viado. Ele tem... Quero ser o tubo! 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 Nossa, velho! De primeira! Lo! De primeira! Vamos! Boa, feo. Ai, do cara. Meta a saga, tá sob. Calma, calma. Quem é eu aqui? Marca... Marca! Não botei pra lá. Marca. Eu vou sair com indica, mano. Não, não, não. Vai, 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 vai. Cuidado, cuidado. Mano, eu tô meio... Tô travando um pouquinho. Filipe. Boa! Primeira, ai mano, deixa acabar o primeiro tempo, deixa acabar o primeiro tempo. É tua, é tua. É que eu pensei que ele ia dar fake, velho. Boa! Mano, eu to passando no meio. Ai, é da bola, não. É mais quatro, mais três? Não, não, ai. Foi boa, foi boa, foi boa, foi fácil. Eu vou puxar negação pro Leo aqui ficar ali. Eu vou pra meio lou, eu acho, eu acho. Tenta puxar o cara, tipo, pra fora da área, Felipe. Isso, deixa eu ver um na área, um. Veu? Veu? Oi! Vem, Leo! Vamo, Leo! Vamo, caralho! Vamo, caralho! Vamo, caralho! Pause, velho, que pausa, velho. Vamo, Leozinho! Ele deu uma gritão, eu acho. Ele deu uma gritada. Vamo, Leozinho! Vamo, caralho! Vamo, porra! Não desiste, caralho! Vamo, Leozinho! Que golaço, velho! Ficado tremendo agora! Que golaço, que golaço. Vamo, porra! Não, não é HT. Tá, bora! Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Sim, sim, bora, bora. E não é HT, tá? Vai, vai, vai. Só defende. Cada um em um aí. Concentra, velho! Concentra, velho! Concentra, velho! Tá zero a zero. É, então tá zero a zero. Nós não tá ganhando, nós não tá ganhando. Calma, eu uso o pause do HT, então. Calma, Leo. É, eu uso o pau. Bruno pegou uma redonda pra cair... Bruno, vai igual ao Bruno. Cara, vai ter um na ponta. Ô, Bruno, Bruno. Aqui, ó. Ô, Bruno, na ponta. Ô, Bruno, na ponta. Caralho, filho da puta. Vai responder. Bruno, agora? Bruno. Ah, não. Eles viram, eles viram, eles viram. Ô, Bruno, você me diz. Vai ter um na ponta, vai ter um na ponta. Vai ter um na ponta, vai ter um na ponta. Na ponta. Na ponta. Bora. Ó, Felipe. Toma. Hum, foi muito forte. É, eu dava pra melhorar. Ai. Se fosse boa, mano. Eu rasguei aquilo que sempre deu, Bruno. Boa. Foi o Kevin. Tava gente primeira. Tem, tem um bocadinho. Boa. Tá, mano. Ai. É minha, eu acho. Relaxa, é minha. É tua, é tua, Bruno, tua. Calma. Tem o Leo. Tem atrás, se quiser. Boa. Tô indo pra ponta. Tô indo pra ponta. Leandro, tudo no meio. Kaby, Kaby. Filipe, Filipe, Filipe. Filipe, Filipe, Filipe. Ficou. Isso, isso. Dropei ele do meio. Filipe ponta, Filipe ponta, Filipe ponta. Mano, daí eu chutava. Tchote. Kaby, eu vou apontar você. Vai, Filipe. Ai, Filipe. Vai, vai. É tua, tu pega, tu pega, tu pega, tu pega. É tua ainda, tua ainda. Vai, vai. Mano, dá pra tirar o segundo pau, velho. Segundo pau, porra. E aí, eu vou pra não pegar. Cuidado com o bloqueio dele. Cuidado com o bloqueio. Ai, nossa. Nossa. O pior é que o Kadir ia sair sozinho desse bloco em cima dele, velho. Cara, Filipe, próxima vez faz o teu chute do Bayern de Munique. É, vamos fazer assim. Só não deixa ponta. Ai. Só não deixa ponta. Só não deixa ponta. Só não deixa ponta. Só não deixa ponta. Isso. Isso. Filipe, cá atrás. Cê atrás aqui, ó. Calma. Deixa as mãos, deixa. Tem um ponta. Tem um ponta pra caralho, Bruno. Ó, vai ter o Leandro. Não, 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 não. Tem de cá, mas... Joga calma, joga calma. Sem pressa, sem pressa. Sem pressa. Lado. Deus amado, com susto. Kadir. Tubo. Tubo, vão aparecer atrás de tu. Kadir. Aison. 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 Wing, wing. Wing. Wing, Filipe, wing, Filipe. Boa. Filipe. Good job, a de Dzeko. Boa, mano. Chuta na área. Dropa, dropa, tubo. Só dropa. Como é que vai o menor? No way. Ai, mano. Eu tava vendo essa bola entrando, velho. Nossa, velho. Eu já tava carregando onde você, velho. Ai. Eu tava abrando o braço aqui já, pra comemorar. Foi. É, preciso não pegar. É tu, Bruno. Volta, volta no goleiro. Volta no goleiro. Não tem ninguém pra você trabalhar a bola. Volta. Alguém dá cover. Alguém dá cover pro Bruno. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô puxando a marcação aqui. Eu acho que eu vou dropar pra marcar o ar. Vai ficar no nosso, cara. Eu não posso dropar. Boris, Boris, Boris. O que, mano? Boris? UBM é 5. Calma, calma. 3, 2, 1. Manu, o que é isso? É o Boris, né? É o Boris, né? Toca no Léo. Chuta, Léo. Chuta, Léo. Chuta, Léo. Não, calma. Vai flip? Ai. Ai, 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 ai. Ok, eu vou dropar no segundo. Fica nele. Uhum. Eu tô aqui. Vai no, vai no, vai no. Vai no, vai no. Minha. Boa, Felipe. Boa, Felipe. Boa, Felipe. Boa. Que cara bom, velho. Pelo amor de Deus, mano. Então... Back boost, back boost. Ok. Agora fica nós dois aqui só, tubo. Cuidado com isso aqui. Não, relaxa, pô. Sem desculpa. Tamo jogando bem. Ok. Yeah, yeah. Vai, meu ressaca. Maior parte da tua vida agora. Mais? Boa. Boa, Bruno. Ressaca. Meu Deus. Kevin. Ah, o cara deu um predite. Nossa. Tua. 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 Ai, ele... Ai, velho. O cara tava... Tô indo pro zero. Deu botinho, eu acho. É, eu vou botinho, eu vou botinho. Não tem ninguém, caralho. Ainda que é você. Boa. Ah, o cara me deu um push. Vai, eu vou, eu vou. Então vai, só vai, só vai, só vai. Eu vou, eu vou junto, eu vou junto. Ficou teu, Bruno. Nossa senhora. É tu? Não. Vai achar que eu ia. É tu, tu? Ai. Ei, tu. Cuidado. Bota cá, bota cá. Vai, vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus. Caralho. Tchau, porra. Toma, c**o. Calma, consenta. Ui. Calma, calma, calma. Moleque com índia, perna longa demais, velho. Ai. Meu Deus. Sua, porra. Toma, c**o. Moleque, não tem como, olha esse cara, velho. É sério, Léo. Ai, ai, ai. Cuidado, é sério. Cuidado, é sério, Zubo. Cuidado, é sério, Zubo. Não, Bruno, caralho. Moleque, eu tô botando o pico da adrenalina da vida dele, irmão. Mano, olha esse cara gritando que nem um doente, velho. Felipe. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tu é meu aquele, c**o. Kill, kill, kill. Uh, NT, NT. Olha a ponta, olha a ponta. É tua, Léo. É tu, Tubo, é tu, Tubo. Tubo. Boa, Tubo. Boa, isso, isso. Boa, Tubo. É isso, né? Sou eu, porra. Corre. Corre, corre, corre. Nice. Tem girosas, velho. Não. Ele tá perto de tu, cuidado. Vai, caralho. Pode driblar? É o Bruno Classic isso aí, ó. É o Rock Lee, pô. Bebe e fica bom. Que isso, velho. Oh, não. Vai. Ah, nossa, ia dar bom, velho. Ah, não. Vai. Vai no Lens, vai no Lens. Lens, Lens, Lens. Vai no Lens. Acho que ele é ruim. Cuidado, ele gosta de ficar esquilando. É minha isso aqui ou não? A estrela é meu. Não, não. Fudeu. Dominou, dominou. Meu Deus. A estrela é meu. Chutou. Boa. Vamos, porra. Vamos, porra. Vamos, porra. Vamos, porra. Vamos, porra. Tenta atirar. Tenta atirar. Tira, tira, tira. Ai. First, first, first. Me. A estrela é meu. Eu vou no talent. Eu vou no talent. Puta em backpost, viado. Mano, obusca um pau. Tá no... Mano, obusca um pau. Olha que herói. Mano, eu tava tudo aí. Faltou... Faltou comunicação. Eu não vi esse cara, velho. Caraca, eu também não, mano. Meu Deus, que merda. Acuda nesteira, o tubo, ou as o Lúmeros. Passou, já. Vamos lá. Jardim, chutei em primeira! Jardim! Primeira! Jardim! Eu não saí desse cara! Mano, eu tava... Eu tava... Eu tava... Ele vai esquilar. Não, não, não. Ele vai esquilar. Não vai. Entra aí. Tua, tua. Por favor. Tua. Por favor. Opa. Calma, irmão. Calma, que é classe, pô. Ele me viu. Ele me viu. Não, não, não. Cara, nos anos 90 era eu e o Maldini, pô. Eu não vou saber agredir as pontas. Ele deu por fora. Cara, que é longue, viado. Ele deu por fora. Bruno! Vira, vira! Bruno! Bruno! Tem eu, Bruno? Calma, Bruno. Cara, eu dei uma cara ali muito cagada. Eu tô nele, eu tô nele. Não é minha, mas eu tô nele. Léo, tu chega, né? Viu a rasteira. Viu a rasteira. Viu. Esperou. Espera, Bruno. Vai lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Foi, Bruno. Tem ele, tem ele, tem ele. Ah, calma. Tira ele pra primeira. Não, não era a minha, não era a minha. Calma. Vamos, Léo? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vai, vai. Fica a ponta. Cuidado com o gol. Eu sou da ponta. Ele gosta de ficar dando fake, ele gosta de ficar dando fake. Calma. Vai, vai? Não, não, não. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Desi, desi. Desi, desi, desi. Desi, desi. Desi, desi. Vamos. Por favor, muda bem. Ah, muda bem. Cara, mano, eu preciso de um ataque, velho. Mas tá muito... muito strength. É, mano, nós precisamos de um ataque, pô. Um ataque. Nós conseguimos fazer dois ataques. A gente não tá conseguindo atacar, né? Não tem um gol, velho. Tem outro ponto, tem outro ponto. Boa! Boa, Bruno. Boa, melhor bem. Boa, 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 Boa. Isso. Cara, fica atrás dele, Tom. Fica atrás dele. Tenta cruzar por lá, não. Eu vou pra meio lua, talvez. Botar no meio lua. Tá bom. Diz-me quando? Agora. Boa! Rebote! 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 Olha lá. Me que for pra mais um duque. Não tem um duque. Eu peguei pra por tu dar o jucomo. Eu falei. Olha, lead cara. Agora fez um duque. Que apareça do nada, velho. Vamos não! Vamos não! Vamos não! Vamos, vamos não! Vamos, vamos lá! Vamos não, vamos! Vumbs, caralho! O caralho! O que é que eu tenho? Começou, começou, começou! Concentra, concentra, concentra! Concentra, concentra! Ficando cruzado, ficando cruzado! Ah, tá importado ainda! Não, pode ir, pode ir! Tá, tá, tá! A gente tá com superioridade aqui na defesa! Dá esse hold, dá esse hold! Peguei! Tira, tira! Tem que tirar, viado! Boa, boa! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Calma, calma! É, Bruno! Bruno! Tem o Kajur! Kajur para isso! Ah, não tem opções, mas... É, 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 é! É, é, é! Isso, 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 é Kajur! Isso aí é Kajur, irmão! Tem outro! Tem outro! Calma! Tem outro! Tem outro! Boa! Que lindo! Que coisa linda! Vai aparecer na planta, Tubo! Calma, calma, calma! Isso, isso, isso! Tem um Léo? Meu Deus, mano! Tem outro lado! Tem, 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 tem! Tem, 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 tem! Tem um Kajur, 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 Kajur! Cabi, vai! Não, não tá me sentindo! Como você conseguiu, mano? Que diabos? É tão estranho! Não deixei um palma aí! Boa! Tá, tá, eu peguei aqui, eu peguei aqui já! É por causa da flag! Peguei! Vai alguém nele, eu acho! Oi, 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 oi! Tá, tá! Cuidado, mano! Tem, tem, tem! Tem, tem, tem! Tem, tem, tem! Troquei 100%, pelo amor de Deus! Calma aí, pô! Calma aí, pô! Calma aí, que aqui... One minute! One minute! One minute! Bruno! To Bruno! To Bruno! Manda da puta do Bruno, ó! Léo! Boa! 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 Calma! Dropa! 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 Toca no Kajur! Toca no Kajur! Colocando! Não tem essa de jogar bonito, irmão! Vai! iar ou você não é desculpa! insight, người gold, imediatira do Twitter! Sempre disse emicky calma! Escapou no Kajur! mundamaha! Duplo aしま WIN! Abbra pra você até a auto! Peguei! Tchau! стен! Tchau! Num final. Cantar Socrupa! Kick it out for goal kick, kick it out for goal kick Goal kick, goal kick Kick it out, kick it out Gigi Gigi, vamo Gigi Vamo na TV final, pô Caralho, aqui no 120, caralho, aqui no 120, aqui no 120, pô A esperança é a única coisa mais forte do que o Mendo, pô, nunca tá acabado, pô Caralho, aqui em 100 metros, caralho, aqui na base da regressividade Aaaaaaah Tu viu, mano, calma Tu queria eu, tu queria eu, bruno Ai, viado, vai tomar no cu, velho Porra, amor Filho do céu, mano Moleque, 3x0 em GMT Roach, nunca que eu ia... Ei, Bruno, tu queria eu, Bruno, tu queria eu assim, velho, na match passada eu não consegui, mas eu consegui hoje, bota Agora é nova estratégia, mano Vou ficar... Meu Deus do céu, velho Team picture, team picture Calma, calma, calma Entra lá, entra lá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Calma, calma, calma Perifilando, perifilando aqui, ó Vai, vai, entra aí, Banguela Bota o kit do Banguela, bota o kit do Banguela Ô, qual foi a... Não, volta aí Volta aí, volta aí Passamos, N, passamos, cara Filipe, volta Cadê o Filipe? Cadê o meu kit aí, por favor Cadê o Filipe? Dá TP no Phil, meu Dá TP no Phil Cara, Léo, na moral, velho Deixa eu falar uma coisa comigo Léo, Léo, entrei Cara, Léo, obrigado, Léo Obrigado, Léo